Nossa equipe de jornalismo também esteve na cidade de Piedade de Caratinga para acompanhar de perto a vacinação. A situação por lá não foi diferente de Caratinga. Durante a manhã, filas e muita preocupação por parte dos moradores. A Secretaria de Saúde daquele município informou que a prioridade é vacinar moradores da zona rural. As fotos tiradas por moradores mostram uma espera que teve início na noite de ontem, madrugada e manhã desta quarta-feira em Piedade de Caratinga. Eu cheguei umas 3h36 e já tinha gente na fila esperando. E eu cheguei e estava lá atrás ainda e a gente está aguardando e esperando. Estou preocupado comigo, com a minha família, com meus vizinhos. A preocupação é de todos, mas moradores da zona rural temem ainda mais, tendo em vista a região considerada como de risco. É o caso de Rosana, lavradora e que reside no córrego do Purgatório, na zona rural de Piedade de Caratinga. Está tendo morte já em Piedade, então a gente fica com medo. A pé da minha casa lá também teve uma morte semana passada, então a gente fica com medo de acontecer as coisas assim com a gente também, entendeu? Os moradores enfrentaram filas. Quando eu cheguei, eu era a última da fila. Cheguei às 4h, eu era a última da fila. Eu era 230. Eu tinha que organizar as coisas melhor, porque a gente está com medo e a gente precisa dessa vacina. A secretária municipal de saúde de Piedade de Caratinga, Renata Couto Lopes, esclareceu que nesta manhã, 730 doses da vacina haviam chegado ao município de Piedade de Caratinga. A distribuição entre as unidades de saúde seria realizada durante a manhã. Temos 730 doses que acabou de chegar aqui no nosso município. A caixa chegou na minha sala e a gente vai estar fazendo essas redivisões agora aqui entre as unidades de saúde. Temos três pontos estratégicos de vacina. Dois dentro da rua e um que a gente tem uma unidade de saúde na zona rural. Então, 50% das vacinas a gente está mandando para a zona rural e os outros 50% a gente está fazendo a divisão nas duas unidades que temos aqui na rua. Nós estamos preparados, mas a gente não sabe o número de dose que vem para a população todos os dias. Então, a gente faz essa busca todos os dias na regional de Coronel Fabriciano para a gente estar buscando essas vacinas. Então, a gente não tem um número exato quanto que vem amanhã, quanto que vem sexta-feira. Então, por isso que a gente não consegue colocar nos nossos pontos de apoio, que são as nossas unidades de saúde, quanto de vacina vai ter. Então, realmente tem que aguardar. A nossa prioridade no momento é a zona rural. Ainda de acordo com a secretária, na quinta-feira terá continuidade a vacinação. Sim, amanhã tem novas doses para chegar. A gente não sabe a quantidade, mas a gente sabe que é maior que a de hoje. Então, por volta de mil doses chega aqui na população amanhã. Então, assim, a gente quer falar com a população aqui da rua que eles tenham calma, que eles se programem para poder ficar em casa e aguardar até quinta, sexta-feira, que aí já está mais tranquilo e a gente já conseguiu vacinar o pessoal da zona rural. Então, que o pessoal aqui da cidade, de dentro de piedade, que eles tenham só a paciência, porque isso não depende da gente, vem diretamente do governo essas vacinas, para eles aguardarem que vai ter vacina para todo mundo. Nós estamos preparados, o governo está preparado para estar vacinando toda a população. Durante a nossa visita ao posto de saúde, a equipe da Fundação Ezequiel Dias da Funed também estava no local. A equipe retornava de Ipanema. A Fundação analisa os materiais coletados para apresentar um laudo específico e confirmar, ou não, a circulação do vírus da febre amarela na região. Segundo Apurado, os primeiros resultados foram positivos. Porém, o Ministério da Saúde exige a chamada contraprova antes da divulgação oficial.